Eu vou com a arma da luz pra cima treinando, eu tô tempo pra isso, não vai conseguir me parar E se conseguir, meu time tem menos serviço, sou filho de Javan terceiro, sou o quarto herdeiro Eu sou o quarto assenta no trono, eu sou o quarto príncipe, o quarto rei Mas sou o primeiro guerreiro dos jazen anos Não desista, enquanto tiver forças pra lutar E uma lenda, eu vou me tornar Então decida, se vale a pena começar a lutar Conseguir esse caminho, eu vou passar Não desista, enquanto tiver forças pra lutar